Noite e madrugada, movimentados por aqui na Central de Flagrantes. Quem vai dar os detalhes de tudo o que aconteceu é o delegado Humberto Teófilo. Delegado, comece explicando pra gente aí. Teve inclusive colombiano embriagado, sem habilitação, cometendo o crime. Como é que foi? Exatamente. Nós tivemos essa ocorrência de um colombiano que estava embriagado e foi aqui em frente ao ML. Foi uma ocorrência que ele se envolveu no acidente de trânsito, brigou com o automotorista, sendo que ele bateu na traseira do carro, estava errado. Foi aí que a polícia chegou, constatou o embriaguez quase um ponto lá no teste e também apreendeu em poder dele 10 mil reais. O que ficou constatado também é que ele é um agiota. Nós sabemos aí que existe uma máfia de colombianos na área da agiotagem, que é crime. E o que aconteceu? Foi apreendido os 10 mil reais, foi preso por embriaguez. Como ele não tinha CNH também, outro crime, que é gerar, causar perigo de dano quando não tem habilitação. E eu arbitrei mais uma fiança de 10 mil reais, ou seja, os 10 mil mais uma fiança de 10 mil e não pagou e dormiu aqui na xerozinha. Como eu disse, foi uma noite, uma madrugada aí movimentados. Agora teve também a apreensão de munição de fuzil. Foi. A polícia militar trouxe aqui um flagrante, quase mil munições, um fuzil de um cidadão que foi abordado. Foi encontrado munições no seu veículo e na sua residência. Essas armas tudo de uso restrito. E foi enquadrado no artigo 16 do Estatuto de Desarmamento, também que não admite fiança. Armas aí de grosso calibre. E ao que tudo indica, ele estava aguardando aí para algum grupo criminoso que iria utilizado para cometer crime. A investigação que está começando, mas já se sabe se ele tem passagens. Onde foi feita essa apreensão? Tem passagem. Já tem passagem por tráfico. Essa apreensão foi na rodovia, aqui já na saída de Goiânia. E depois eles foram até a sua residência e encontraram mais munições. Agora tem também vovó do tráfico? Exatamente. Essa daí nós fizemos a prisão dela lá no bairro São Carlos, região noroeste de Goiânia. Ela, mas o seu companheiro estava comercializando entorpecentes com maconha, crack, cocaína. Foi apreendido essas três substâncias, duas balanças de precisão, mais de 3 mil reais em dinheiro, 10 celulares sem nota fiscal, um bar que funcionava lá no bairro de São Carlos. Foi aí que nós flagramos essa idosa, mas o seu companheiro também vendendo entorpecentes. Qual a idade dessa idosa e ela já era conhecida aí no mundo do crime? 66 anos. Ela auxiliava o seu companheiro, tinha plena ciência, vendia os entorpecentes. Mas, infelizmente, quando a gente vê uma idosa cometer o crime, a gente não quer acreditar. A gente fica até com pena, fala assim, não é possível que a senhora está vendendo. Mas, infelizmente, o crime não tem idade. Ela foi presa por tráfico e a Associação para o Tráfico de Drogas também dormiu aqui e hoje vai ser apresentada na audiência de custódia. Muito obrigada pelas informações e eu volto com você aí no estúdio.